Naquele curião Uma paineira tem sempre um coliri Que gosta de jatovar Beija-flor É casa de pé Cada florinha tem sempre Uma paineira e um esmalte barro Acolha o eucalipto A ordem das árvores Não altera o passarinho A ordem das árvores Não altera o passarinho Naquele mais cegueiro Mora um curião Em todo jasmineiro Tem sempre um roxo e um esmalte Todo dentinho Carrega uma paineira Tem sempre um coliri Que gosta de jatovar Beija-flor É casa de pé Cada pinheiro Tem sempre um mandorinha E um joão de barro Acolha o eucalipto A ordem das árvores Não altera o passarinho A ordem das árvores Não altera o passarinho A ordem das árvores A ordem das árvores A ordem das árvores A ordem das árvores Não altera o passarinho Não altera o passarinho A ordem das árvores 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 Legenda Adriana Zanotto